Policiais da Rony tiram de circulação um homem que estava aprontando na zona sudeste da capital. Até porque a Rony, ela trabalha em toda a cidade. Seu trabalho ostensivo não interessa a zona da capital. Aqui, ao nosso lado, o Major Bezerra, ele que é o subcomandante da Rony. E a ordem aqui é tirar de circulação quem realmente não quer ser da sociedade. E foi o que aconteceu com um homem de nome Antônio Francisco Barros. Ele foi preso e quem fala melhor desta prisão é exatamente o subcomandante da Rony, Major Bezerra. Major Bezerra, o que é que o Francisco estava aprontando? Antônio Francisco Barros já tem uma ficha corrida muito extensa. Ele é foragida do sistema prisional do estado, do Distrito Federal, né? Onde tem um mandato aberto lá pelo crime de latrocínio. Então, ele estava foragido, circulando aqui no município de Teresina, cometendo pequenos delitos. E ontem ele cometeu um crime de roubo, tomou de assalto uma motocicleta, sendo que a vítima visualizou uma viatura nossa que estava em patrulhamento na área. Essa ocorrência foi na área do DC, a área do 8º Batalhão. E após rondas ostensivas da nossa equipe, conseguiu localizar o mesmo, ainda com a motocicleta, no calor da ocorrência. Fez a abordagem, a prisão e a condução do mesmo para a central de flagrante. Hoje o mesmo está à disposição da justiça. Major, eu falei inicialmente dessa reportagem de que a Rony está presente nos quatro cantos da cidade. Quem se sentir necessitando da presença da Rony? Tem um telefone para contato aqui no Batalhão? Tem, através do 190. A unidade da Rony, ela é a unidade de recobrimento de área. Ele dá apoio às outras unidades daqui da capital, né? Bem como todo o Estado também. Então, em todos os locais onde for necessária a ação policial de recobrimento, a Rony está presente. Então, está aí, este, o subcomandante da Rony, Major Bezerra, falando da prisão de Antônio Francisco Barros. Ele que tomou de assalto uma moto, mas se deu mal, porque ali estava uma equipe da Rony. A entrevista com o subcomandante Major Bezerra da Rony falando da prisão deste elemento nocivo à sociedade piauiense. na lente, então na tela da TV Antenar. Beijo!